Muito longe no tempo, comecei por sentir um apelo muito grande sobre o ouro. Um dia, lá nas feiras, com a minha mãe, que ia vender os bois e as vacas, e normalmente essas pessoas compravam ouro nas feiras. Então andavam os joalheiros com grandes painéis forrados a pano preto, ou veludo, ou ceba, não sei, exatamente, com os ovos todos pendurados, que as pessoas compravam para investimento. Isso parece que não, mas acho que tem alguma ligação com os meus pontos de vista a nível da joalharia. Depois, mais tarde, comecei a ir às feiras de antiguidades. Torei-me antiguário e fazia decoração também e ia muito às feiras, a vários centros da Europa, sobretudo. Até que me tornei colecionadora de joias também. Não pelo ouro em si, nem pelas pedras, mas sobretudo pelo design. Eu fazia coleção de anéis e coisas que não eram muito valiosas, mas pelo desenho, aquilo que elas me transmitiam. A partir daí comecei a mal e mal, a fazer coisas pequenas, foi evoluindo. Rodeei-me de várias pessoas, artesãos, que me ajudaram também, muito tecnicamente. Não é fácil fazer uma joia, tecnicamente tem muito que se ligar. E tem que se ligar a técnica ao próprio desenho. A natureza é uma das minhas fontes de inspiração, porque é uma fonte de inspiração inesgotável. Tem tudo lá. Mas geralmente posso fazer em prata, em ouro, em platina, muitas das outras coisas. Mas eu como uso só o ouro, porque é uma coisa muito forte, tem um brilho especial. Eu uso só o ouro e pedras preciosas. Com a punção da casa da moeda e com a minha própria punção. Esta expressão é importante para mim, porque pela primeira vez eu tive coragem de, com algum sacrifício, de mostrar vários objetos em prata. Faqueiro, dois serviços de chá e café, dois candelabros, bandejas e alguns objetos um bocado malucos. Em madroperla e prata. Também fiz muitas peças modernas com uma certa liberdade e que nunca tinham sido exportas. Portanto, além de algumas antigas que também tenho. Há uma certa depuração nas peças. Uma estilização diferente, mais pura, mais simples. E possivelmente é uma nova fase que está a acontecer. E a pessoa que está a fazer. E a pessoa? E aí